Onde Quero Ficar A sua voz conforta o meu silêncio, alivia minha alma, toca esses meus sentidos E eu só penso em te levar comigo A sua pele, eu quero tocar Pra então sentir o universo fluir Essa beleza que chega a alimentar as minhas ilusões Essa inteligência tão discreta, minha impaciência manifesta Em seus olhos, sua boca, meus motivos em seu brilho E eu tentando evitar Entre frases, desamado Sem resposta, dos seus lábios E eu, querendo acreditar E eu, querendo acreditar Essa beleza que chega a alimentar as minhas ilusões Essa inteligência tão discreta, minha impaciência manifesta Em seus olhos, sua boca, meus motivos em seu brilho E eu, tentando evitar Entre frases, desamado Sem resposta, dos seus lábios E eu, querendo acreditar E eu, querendo acreditar Eu, querendo acreditar Eu, querendo acreditar E eu, querendo acreditar E eu, querendo acreditar Se deu para instrumentos E eu, querendo acreditar Obrigado.